Já aconteceu com vocês de ler algum livro e não saber como comentar sobre ele depois da leitura terminada? Comigo tem acontecido isso com alguma frequência, às vezes o livro é tão diferenciado ou tão esquisito ou tão transgressor que eu não consigo falar sobre o que eu senti lendo ou sobre como é aquela obra, qual a estrutura que ela tem e isso me deixa um pouco angustiada porque eu gostaria de trazer mais resenhas para cá para vocês, só que às vezes não é possível. Quem aí já sentiu a mesma coisa, que não consegue comentar? Hoje a gente vai falar sobre isso, eu vou comentar com vocês três livros que são muito difíceis de comentar. Aliás, já vou deixando a ressalva aqui de que isso não é uma resenha, tá? Não pretendo fazer resenha nesse vídeo de hoje porque realmente é difícil formatar a minha fala para isso, né? Para responder as coisas que se espera de uma resenha. Então eu vou dizer para vocês por que eu gostei desses livros, mas não consegui comentar de uma forma decente aqui e assim já vou comentando aí um pouquinho da estrutura de cada obra, do enredo e tudo mais, ainda que esses enredos sejam bem estranhos da gente definir. As obras que eu escolhi comentar com vocês são todas leituras de 2021, então também fica aqui um registro desse ano que teve tantas leituras boas. Eu vou comentar Jamais o Fogo Nunca, Elas Marchavam Sob o Sol e também Canto Eu e a Montanha Dança, três livros escritos por mulheres, mulheres fantásticas, sensacionais, super diferenciadas, diferenciadas que é um orgulho poder trazer para cá e assim espero que eu instigue vocês a lê-las, apesar de ser difícil de comentar o livro depois. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo aquilo que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo porque é onde eu coloco todas as informações adicionais, coisas que às vezes eu esqueço de falar no vídeo, mas lembro depois na edição e também as formas de apoiar o meu trabalho aqui na internet, vocês podem ser apoiadores do canal e com uma pequena contribuição mensal vocês podem ter várias recompensas, participar dos sorteios, ter um nome mencionado nas lives que eu faço por aqui, enfim, são várias coisas mesmo e isso ajuda um montão para que eu consiga continuar trabalhando aqui no YouTube e também vocês podem ser parte do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura exclusivamente de livros latino-americanos. Então, tudo isso está aqui embaixo na caixa de descrição, além dos livros que eu estou mencionando hoje, vocês podem conferir sinopses e valores e tudo mais, caso fique confuso o que eu estou dizendo no vídeo. Sem mais delongas, vou começar comentando o primeiro que foi dessas leituras da lista, que é Elas Marchavam Sob o Sol, da Cristina Judari, escritora brasileira contemporânea, esse aqui eu comprei na pré-venda, veio até autografado e eu estava com muita vontade de ler, saiu pela editora dublinense e eu aproveitei para ler quando teve o Clube Dubli, em que eles convidaram a autora, ela participaria desse encontro e aí eu aproveitei que já tinha o livro por aqui e providenciei essa leitura. Só que, gente, esse é complicado de comentar porque ele tem uma estrutura bem diferente. Ele é dividido todo em meses, então são vários capítulos de janeiro a dezembro e eles acompanham basicamente a vida de duas personagens, a Joan e a Anna. Cada uma delas é muito diferente da outra e elas não se conhecem a princípio e estão ambas prestes a completar 18 anos. Então é como se o livro contasse a história delas e de outras pessoas que não tem a ver com elas neste ano que antecede os 18. E aí, a cada capítulo, que é um mês, a gente tem a voz delas às vezes e também a voz de outras pessoas que vão aparecendo. E a questão toda é que a gente não consegue conectar essas histórias muitas vezes. Elas não têm essa necessidade de um enredo entre elas. Elas são como um calendarscópio, né? Eu até procurei uma resenha sobre esse livro para ver se eu conseguia organizar melhor a minha ideia. Eu só encontrei a resenha da Bárbara, minha amiga, que eu vou deixar também aqui embaixo para vocês assistirem. Mas a Bárbara também disse que é muito difícil falar sobre ele. Se é a Bárbara, que é a rainha das resenhas, acho difícil, o que vocês deixam para mim, né? Que já não sei fazer resenha muito bem. Mas é um calendarscópio mesmo e o que eu acho que dá para dizer sobre ele é que de todas as formas possíveis ele fala sobre mulheres. E aí, em especial dessas duas que estão prestes a completar 18 anos e estão com uma série de questões. Uma delas, a Ana, está com questões de corpo mesmo, de imagem e autoimagem. Então, ela vai pensar muito sobre o papel de gênero também e expectativa em relação ao corpo da mulher. A gente tem também a Joan, que é uma jovem da mesma forma, com a mesma idade, só que ela está muito mais ligada às questões de ancestralidade, de espiritualidade. Ela herda muitas coisas da avó, que aparentemente é quem cria ela. Então, ela é muito ligada às ervas, às magias. E aí entra uma parte mística que eu gosto bastante, particularmente. Mas eu gosto das duas, né? Eu estava procurando aqui os trechos que eu destaquei e tem trechos que são justamente falas de cada uma delas. Então, eu achei que são personagens que me agradam de formas diferentes, mas me agradam, enfim. E tem outras falas, tem falas de mulheres que vivenciaram a ditadura e estão dando como um depoimento sobre as suas experiências, especialmente sobre as experiências de tortura pelas quais elas passaram, né? Então, tem essa parte mais realista também. E tem partes que eu simplesmente não sei o que estava acontecendo. E isso é muito legal, porque a gente tem o desespero de entender tudo, de conseguir racionalizar tudo. Só que a literatura é também esse artefato, é também essa coisa de extrapolar os padrões que a gente tem de contação da história, de construção de enredo. Então, eu acho fantástico que exista uma literatura que está aí provocando a gente nesse sentido também. Não é que o livro inteiro seja indecifrável, mas algumas partes, sim, não fazem sentido em vários momentos. A gente tem trechos, por exemplo, trechos com hora marcada, né? Ao longo de um dia, e aí vão contando a partir disso. Tem falas de um padre, tem falas dessas mulheres que eu falei pra vocês que são aleatórias, né? Falando da ditadura. E muitas coisas mais. E eu lembro de quando eu estava lendo esse livro, de ter pensado assim, que coisa boa que a literatura se renova, que a literatura tem esse frescor ainda. Porque a gente lê livros, às vezes, muito parecidos uns com os outros, e esse aqui não é parecido com nada que eu já tenha lido antes. E dizem que a prova da Judá é assim mesmo, né? Tem outro livro dela bem famoso, que é o Oito do Sete, que também impactou muito os leitores. E agora eu até fiquei curiosa pra ler, porque a Bárbara disse, inclusive, que é melhor que esse. E eu já achei esse muito bom. Bom, só pra vocês terem uma ideia, eu vou ler dois trechinhos. Um trechinho da Ana, que tá preocupada com essas questões do corpo, né? Ela fala o seguinte. Um rímel, um blush, um kit de sombras 4D e um batom pela metade compunham a herança oferecida pela minha mãe. Você precisa ganhar um pouco de cor, ela declarou pra minha cara de papel. Eu não via sentido em colorir o rosto ou em limitar as minhas formas pra que fossem finas e sinuosas. Pretendi, assim, ser um corpo em aberto, que não dá pra definir onde fica o começo e onde está o término. Conversei com Oswald, observei ele pelo reflexo do espelho. Meu irmão vivia sem qualquer artifício. E eu também não tinha motivos pra me render a tantos enfeites e coberturas, disfarces, reduções de certas partes do meu corpo e aumento de outras. Descontínua e ilimitada, cheia de arestas e linhas vazadas, rejeitei todas essas intervenções. Enfim, esse livro me encantou bastante, ao mesmo tempo que me perturbou e é por isso que eu gostei de toda essa experiência que foi a leitura. E também é por isso que eu não sei falar muito bem sobre ele. Mas pra quem gosta de literatura contemporânea e que está disposto a ler essas literaturas que são mais fragmentadas, que não tem necessariamente um nexo entre as histórias contadas aqui, eu deixo a recomendação porque eu acho que vocês vão gostar. Fora isso, a escrita dela é muito bonita. Então vale a pena. Vários trechos destacados aqui que eu vou guardar sempre no coração. Outro livro dificílimo de comentar é esse aqui, que eu até já falei um pouquinho em um vídeo de leituras do mês, que é o Jamais o Fogo Nunca, da Díame Laltit, que é uma escritora chilena. E esse aqui tem tradução do Julião Fux e foi publicado pela editora Relicário. Eu li por causa de um curso que eu estava fazendo, eu já tinha o livro aqui, aproveitei pra fazer essa leitura. E ao mesmo tempo em que eu li ele de um só fôlego, que eu achei ele bom nesse sentido de prender a gente no fluxo da consciência, eu acho ele complexo, eu acho ele indigesto, acho que ele não é pra todo tipo de pessoa, porque realmente no começo é bastante estranho, assim, a gente demora um pouco a engatar na história, porque ele repete muito, ele usa esse recurso narrativo de repetição de palavras, de expressões, pra marcar bastante bem a oralidade, mas pra marcar também os efeitos da memória, e esse vai e vem da memória que muitas vezes falha, a gente não lembra que já contou uma história e depois repete ela. Enfim, o que a gente tem aqui, esse dá pra explicar um pouco melhor o enredo, é a história de um casal de militantes, assim parece super fácil, né, só que o texto em si não é fácil. Até a gente entender que tá falando de um casal de militantes leva um certo tempinho, porque ela fala, a narradora, que é em primeira pessoa, no fluxo da consciência, vai falando aos poucos, entregando detalhes da história bem lentamente, e aí a gente tem que lutar pra acompanhar todas essas experiências que estão sendo mostradas a partir de flashbacks, de coisas que até mesmo é difícil de reconhecer como flashbacks, porque ela vai lembrando, vai contando, e de repente volta pro presente. E não é que eu não esteja acostumada a ler livros com fluxo da consciência, não, eu gosto muito, adoro, leio vários, mas esse aqui em especial é dos mais trabalhosos que eu já li. Eu tô pra dizer pra vocês que tem muita gente com medo de Virgínia Wolfe, com fluxo da consciência e tudo mais, gente, esse aqui é tão ou mais complicado do que o que eu já li de fluxo da consciência da Virgínia, só pra dar um parâmetro pra vocês. Mas, a gente tem capítulos intercalados entre coisas que ela tá lembrando e contando, falando como se ela estivesse falando, narrando direto para o companheiro dela, que tá ali entrevado, tá numa cama, ele não se movimenta muito, tá numa fase bastante sedentária, os dois já estão mais velhos, e ela vai falando como se estivesse falando com ele, né, e narrando coisas, jogando coisas na cara dele, e a gente vai sendo apresentada a história assim, a partir dessas conversas, que são mais um monólogo do que uma conversa real, porque raramente esse companheiro aparece. E aí, muitas vezes, é uma narrativa em segunda pessoa, né, ela se refere a ele, você isso, você aquilo, lembra? E é muito louco, gente, eu vou ler só um trechinho aqui, que é a primeira página, pra vocês terem ideia do quão louco é o ritmo desse fluxo de consciência. Faz mais de cem anos que Franco morreu, o tirano, profundamente histórico, Franco saqueou, ocupou, controlou, foi, como não, coerente com o papel que teve que representar, um dos melhores atores para pensar a época, ancião, militar, condecorado pelas instituições, não brilhante, não, nunca, mas sim eficaz, obstinado, neutro, ignorante, você diz, era ignorante, já passou um século, não, não, você me diz, não um século, muito mais, mais, sim, eu respondo, tudo circula de um certo modo determinado, impreciso, nunca literal, jamais, estamos falando depois de um século, mais de um século, nos dizemos serenamente palavras amistosas e compassivas, Temos que nos cuidar do grito que jamais nos permitimos, nunca, porque poderíamos nos ferir e nos quebrar. Você não grita nem utiliza expressões desdenhosas demais, você as omite e deixa que circulem dentro da sua cabeça. Meu empenho se concentra em controlar qualquer relance de rancor pra fazer parte dessa paz que nos concedemos. Estamos em um estado de paz, próximo da harmonia, você é encolhido na cama, coberto pela manta, com os olhos fechados ou entreabertos, eu na cadeira, organizando com parcimônia e lucidez os números que nos sustentam. Uma coluna de números que recolhe a dieta estrita a qual estamos submetidos. Uma alimentação rotineira e eficaz que vai direto suprir a demanda de cada um dos órgãos que nos regem. Comemos absolutamente justos, concisos. E assim segue. É um casal que vive numa situação de quase miséria, porque eles foram treinados pra viver com parcimônia, não gastando nada, porque eles viviam para ser militantes, militantes de uma célula contra a ditadura. E aí, nisso, foram treinados pra não sentir prazer com nada, pra não consumir as coisas, pra não ser consumido por elas, enfim. E é muito louco e desesperador ver que eles vivem num cubículo, depois de velhos já, sem muito dinheiro, ela fazendo as contas todo dia pra ver se dá pra comprar um master cigarro, se dá pra comprar pão, saindo poucas vezes, e quando sai, é ela que trabalha, ela vai cuidar de pessoas idosas, e limpar a bunda, limpar as partes das pessoas, sabe? Porque é o que deu pra ela fazer. Então, é uma vida bastante dura, e também é duro tudo o que eles tiveram que abrir mão, em prol de uma causa maior. Eu acho que essa é a grande coisa do livro todo, né? Fora esse aspecto vertiginoso da narrativa em primeira pessoa, em segunda pessoa, num fluxo que muitas vezes é visceral, assim, a gente tem que se jogar na narrativa, senão não vai funcionar. Muitas vezes eu tentava parar pra entender, e era pior, eu precisava ficar lendo sem parar, até aquilo formar de algum jeito, uma partezinha coesa na minha cabeça. Então, é um livro bastante diferenciado mesmo, assim, eu acho que esse aqui é mais difícil de ler do que esse, porque esse aqui parece coisas soltas, que tudo bem que estejam soltas, mas esse aqui não, é um enredo muito pequeno. Então, a gente fica ligado a isso, e fica angustiado com esses personagens, e no final também ele tem um final muito sugestivo, e a gente não tem certeza do que aconteceu, se é o que a gente pensou mesmo ou não. Então, gente, é daqueles livros latino-americanos que eu acho que não vai agradar todo leitor, mas que a quem gosta dessas coisas, desses experimentos todos, em estrutura narrativa, em formato, vale a pena conferir. E por fim, o último livrinho difícil de comentar, mas muito bonito, que eu estou segurando aqui, é o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá, que saiu com tradução do Luiz Reyes Hill, e pela editora Mundarel. Esse foi um livro que veio no Tortilha, e foi uma das melhores leituras do ano, e aqui eu acho que a gente consegue falar um pouco mais do enredo, porém, as vozes narrativas, gente, o que ele apresenta, e como ele mescla um estilo de prosa com um estilo de poesia, é algo incrível mesmo. Fazia muito tempo que eu não me deleitava com uma escrita tão miscigenada, e eu acho que aqui a gente tem a história de um povo, a gente tem a história dos pneus, mas a história daquele povo, e do quanto eles se relacionam com aquela montanha, aquelas montanhas mais especificamente. E também, a gente acompanha uma geração inteira, do pós-guerra, da reestruturação, da perseguição, aos catalãs, que durante a Guerra Civil Espanhola sofreram muito, porque havia toda uma tentativa de apagar aquela cultura, apagar aquela língua, então a gente vai ver a polícia, o exército, subindo as montanhas e matando geral, a gente vai ver também a resistência fazendo o mesmo, e sem cair nesse ato sanguinário, 100% do tempo, a gente tem também uma parte lindíssima, em que as pessoas, os animais, as montanhas, todo mundo, assume uma voz pra contar pra gente como chegou ali, o que faz ali, como é a sua vida ali. Então, é um livro que tira muito o foco dessa narrativa do homem, do ser humano, e coloca o foco na natureza. É lindo demais, e poderia ser muito brega, mas não é, não ficou brega, ficou lindíssimo, e eu não sei muito bem como falar dele por causa disso, porque ele mescla tanto esse estilo literário, que a gente não sabe falar dele como romance, tampouco falar dele como uma poesia, enfim. Só pra vocês terem uma ideia, em algumas partes do livro, ele fica com um formato mesclado. Então, ele tem alguns trechos de poesia, e tem outros trechos de prosa poética. Mas a gente tem, por exemplo, um primeiro capítulo que, se eu entendi direitinho, é um capítulo em que as nuvens falam. O capítulo se chama Raio, e aí elas falam como elas chegaram ali. Chegamos com as barrigas cheias, doloridas, os ventres negros, carregados de água escura e fria, de raios e trovões. Vínhamos do mar e de outras montanhas, e sabe-se lá de que outros lugares, e sabe-se lá o que havíamos visto. Raspávamos a pedra no alto dos cumes, como sal, pra que não brotasse nem erva daninha. Escolhíamos a cor das encostas e dos campos, e o brilho dos rios e dos olhos voltados pro alto. Ao nos avistarem, os animais silvestres se enfiaram nas tocas, e encolheram o pescoço e ergueram o focinho, pra sentir o cheiro da terra úmida se aproximando. Cobrimos todo com uma manta, todos com uma manta. Os carvalhos e os buchos, as bétulas e os abetos, psiu, todos ficaram em silêncio, porque éramos um teto severo que decidia sobre a tranquilidade e a felicidade de ter o espírito seco. E em vários momentos, o fluxo é tão intenso que a gente não consegue parar de ler. Ela usa muito um recurso do Ecomo, conjunção aditiva, que vai somando e somando e somando frases e dando um tom super marcado pelo tom da oralidade. Eu acho isso sensacional também. É um livro, uma lírica que remete muito à contação de histórias, à leitura de poesia e a contação de causas mesmo, a forma como as vozes das pessoas vão chegando, vão se introduzindo aqui para contar causas de outras pessoas, é muito verossímil e eu achei isso belíssimo. Tem uma outra parte que está aqui destacada, que ele está trazendo, a narrativa está trazendo poemas que um dos personagens fez para vários outros personagens e aí tem um trechinho lindo que diz assim, depois de recitar um poema, sempre deixe passar um tempo. Depois que reverberam as palavras, depois de a minha voz ter tocado todas as coisas e ter preenchido todo o espaço entre os utensílios, faço silêncio para separar o poema do resto e ouço. O poeta diz, o poeta declama, mas o poeta também ouve algum pássaro, o ar que volta a ser amo e senhor do espaço entre as folhas, o assovio fino que faz o mundo no fundo e todas as orelhas. Eu acho lindo isso aqui, a forma como esse texto vem carregado de poesia, de um olhar poético para as coisas. Aqui, como vocês podem ver, ele ressalta muito a observação dos pássaros, a observação do espaço entre as folhas, de como as folhas se movem. É esse olhar da poesia ou do poeta que faz toda a diferença aqui na narrativa. e, ai gente, é lindíssimo, embora não saiba explicar muito bem a estrutura. Na página seguinte aqui, ele diz, a poesia tem tudo, a poesia tem a beleza, tem a pureza, tem a música, tem as imagens, tem a palavra dita, tem a liberdade e tem a capacidade de comover e de deixar você entrever o infinito, o que está além, o infinito que não está na terra nem no céu, o infinito dentro de cada um, como uma janela bem no alto da cabeça, que não sabíamos possuir, e que a voz do poeta abre um pouco, um pouquinho, e lá em cima, por aquela fresta, desponta o infinito. É quase como o Octávio Pass falando sobre a poesia, é a coisa mais maravilhosa do mundo, cheio de trechos lindos assim, porém não é só isso, ele tem também trechos muito violentos, trechos de guerra, homicídio, que acontece sem querer ali no azar da vida que a própria montanha vai ditando para as pessoas, a gente vê também costumes, canamentos, mortes trágicas do campo, por exemplo, uma pessoa atingida por um raio, assim como os animais também morrem desastrosamente, mas a gente vê partes engraçadíssimas, tipo um cachorro observando um casal transar, assim, e é o cachorro narrando, né, e a gente vê também um urso narrando aquela história, uma corça, pessoas aleatórias, amigos da infância, é uma miscelânea de vozes aqui e que constituem esse belo canto para a montanha e, ai gente, que livro lindo, difícil de dizer o que ele é, é mais fácil dizer para vocês lerem e conferirem porque vale a pena, mas é muito difícil classificar. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham ficado com vontade de ler algum desses livros, inclusive vou mostrar eles todos de novo aqui, Elas Marchavam Sob o Sol, da Cristina Judar, Jamais o Fogo Nunca, da Diamela Lutite e Canto Eu e a Montanha Dança da Irene Solá são três autoras fantásticas que merecem ser muito lidas e muito comentadas na internet e eu não poderia deixar de comentá-las aqui apesar dessa não resenha, né, apesar da minha dificuldade em traduzir todas essas sensações em palavras aqui para vocês. eu vou ficando por aqui, comentem aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ler algum livro ou se vocês já leram o que vocês acharam, a gente segue a conversa por aqui e muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.